O que é isso? E vem a caixa americana. Isso é uma caixa caracol. É corrimão. E é escadarito feito com a própria pedra. Onde lá embaixo. Está sendo trabalhado. A luz do que uma luz. Pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui dentro do túnel agora. Fazendo um serviço de limpeza. De uma área que era movido. E ali a gente está podendo ver. Tem uma trinta aqui perigosa. E ali a gente está podendo ver. O movido. Por cima aí. Essa banda aqui está querendo deslocar. Carlinhos. Tem que derrubar. Ela está não caindo em nós aqui. Ali já está fraturado. Mas pode deixar que semana que vem eu derrubo ela. Aí tem uma base para a gente lavar. Onde tem as produções. Muito cristal aqui. Que foi achado aqui nesse movido. Isso é um ótimo sinal. Ó. Lepidolita rosa. Claro que as pedras boas o pessoal levou na época. Para deixar muita peça para trás. Aqui nós achamos uma tomalina. Ali estão os meninos. Limpando do outro lado. E nós vamos continuar limpando para me trabalhar aqui. Por cima aí é movido. Mas ainda tem muita coisa para a gente poder estar tirando. Achamos uma tomalina preta. Aqui agora no meio do movido. Onde o pessoal também deixou ela para trás. É o que eu digo para quem garimpa. Não é porque uma pessoa já passou em um lugar. Que quer dizer que não ficou pedra para trás. Aqui nós estamos achando pedra até no meio do movido. Que o pessoal cortou. Quebra liso. Muito bom aqui. Mas estamos juntos aí. Está aí os meninos tirando terra. Jogando para baixo. Semana que vem a gente vai estar trabalhando aqui. Se Deus quiser. Que vocês aí deixem seu like. Compartilhem. Esse ensinamento aí. Esse aqui é um lugar onde eles tiraram pedra. No caldeirão antigo. Não foi o pastor que tirou. Está aí os meninos limpando o serviço aí agora. Né Carlinho? É nóis. Estamos aí fazendo um grande serviço. E aqui. Oi? Olha aí. Os meninos limpando. Muita terra. Mas vai dar certo. Deus quiser. Essa semana que vem nós vamos tirar bastante pedra. E vai dar tudo certo aí. Um abraço aí. Para a turma. Aqui também é um lugar onde eles tiraram o caldeirão antigamente. Uma área muito rica. E com as bênçãos de Deus. Nós vamos ter futuro aí. Aqui também eles tiraram o caldeirão. Tiraram o caldeirão aqui também. E você de casa vai deixando seu like. Compartilha. Tiraram o outro aqui. Que também foi um caldeirão. E nós vamos descer na serra aqui agora. Vamos lampear isso aqui tudo. Olha aí, pessoal. Lá em cima lá foi caldeirão. Lá em cima lá foi caldeirão. Ele está apontando o meu dedo. Aqui foi outro. Ou seja, é uma área muito rica. Só precisa ser explorada. Né? Olha aí. E quem puder, vai dando seu like. Vai compartilhando. Olha só. Já cortaram embaixo. Vendo aí? Nós estamos cortando aí. Então deixa o seu like. Quem quiser aprender a garimpar. Adquira o manual do garimpeiro para você aprender. Porque aí você vai se tornar um garimpeiro de sucesso. Aquele abraço do pastor Gilberto. E depois nós falamos mais. Terça, quarta e quinta da semana que vem. É o curso da lapidação. E quem quiser aprender, vem para São José de Safira. Vai ser um prazer receber você aqui. Para você se profissionalizar com a gente. Um grande abraço. E até o próximo. E até o próximo.